E estamos de volta, estamos de volta aqui o Rock Game Brasil, continuando com a nossa jogatina de Don't Starve. E hoje, seja bem-vindo, vocês que nos acompanham. Quero lembrar antes de tudo que a gente tem a nossa promoção. Se você é novo aqui no canal, você pode concorrer a um jogo que é o Grid 2, quando a gente chegar a mil inscritos. Então, fique atento, se inscreva no tópico, procure aí o tópico que você vai encontrar, é bem fácil. A gente começou ontem com uma nova série, que foi a série de... Foi a série de... Vem cá, borboleta do caralho. A série de... Esqueci o nome. Me ajudem. Dying Light, exatamente. Muito obrigado. Tinha esquecido. Então, a gente começou com a série Dying Light. O jogo ainda estava... O jogo ainda estava muito pesado para gravar. Só quando eu jogo sozinho aqui, ele estava muito bem. Mas aí, quando eu fui gravar, ele ficou um pouco mais pesado. Então, eu já organizei aqui a informação e tirei um pouquinho da potência. Não, eu tirei um pouco da resolução. Então, agora o jogo vai rodar mais suave. Isso é um ponto positivo. Já fiz uns testes também. Dei uma relembrada, porque eu tinha esquecido um pouco. Fazia quase um ano que eu não tinha jogado ele. Então, foi bom ter voltado para esse jogo, que eu gosto muito. Falando aqui de Don't Starve, a gente matou o monstrão lá do verão. Estou aqui só pegando as borboletinhas e plantando flores, porque isso faz com que a... Vem cá. Isso faz com que as nossas colmeias aqui produzam mais rápido. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero começar a juntar comida decente. Fazer esses Roney Mel aqui, essas bolas de carne, mais aquelas de mel, para poder descer para o subsolo. Eu quero poder ir lá para o subsolo e juntar bastante comida para poder explorar, pegar as coisas e tal. Aqui, borboletinha. Vem cá, respawno. Essa será minha. Vou colocar aqui no meio. Todas usam. Quanto mais flores você tiver aqui, mais rápido elas vão fornecer o mel. Pega a borboleta com a coisinha aqui, depois pega com o botão direito, você planta ela. Vou colocar aqui embaixo. Você vai ao redor, assim, que daí elas ficam... Não precisa ir muito longe para produzir o mel. Você vê como está produzindo rápido. Vou pegar mais uma aqui. Acho que três caixas de mel está mais do que bom. Não precisa fazer mais que isso. Ainda tem mais 60 de borboleta. 60 aqui, ó. Vou pegar mais umas. Quero agradecer a todo mundo que deixa os seus comentários. Eu falei já que a gente ia fazer uma live, né? Pensei em fazer nesse sábado. Hoje é quinta. Tô gravando hoje isso aqui, ó. Pensei em fazer sábado, só que sábado agora é feriado. Então acho que muita gente viaja. Então eu acho que vou deixar para o próximo. Mesmo porque eu ainda não sei como faz uma live. Eu nunca fiz e nunca assisti uma live também. Então eu não sei se é transmitido via YouTube. Se vocês souberem... Olha o que eu achei, ó. Vou pescar. Vou pescar. Eu não sei como que é transmitido uma live. Se a gente faz via... Via transferência direta. Se faz via... Twitch. Se faz via YouTube. Peraí. Coloca aqui. Deixa eu pegar essa borboletinha aqui. Beleza. Mais uma aqui. Outra aqui. E quanto tem? 20. Eu queria pegar mais duas só. Aí quebra o negócio e já me libera o slot. Slot. Que chocolate. Então se você souber como que faz essas lives. Como que o pessoal costuma fazer. Me dê um toque. Muita gente perguntou por que diabos eu não... Olha como faz rápido, né? Por que que eu não tô usando a Thermal Stone? E é porque eu sou um burro, cara. Eu esqueci. Eu esqueci de usar a Thermal Stone. Só por isso. Tá. Vamos pegar aqui. Vamos pegar essa coisa aqui pra reabastecer na base. Isso aqui você reabastece a... A máquina lá de resfriar. Vou pegar um negocinho aqui. Isso aqui também. Tem bastante carvão agora que queimaram tudo. Tudo que eu tinha. Cadê minha varia de pescar? Deve estar no Chester. Varia de pescar, varia de pescar, varia de pescar. E eu não sei... Ah, tá aqui. Olha lá. Será que dá tempo? Dá. Aquela âncora ali, o Thiago falou que ele ficou maluco quando eu pesquei a âncora. Um abraço pra você aí, Thiago. Você que se joga pra caralho. Obrigado por estar curtindo o canal. Então, eu vou construir a construção que ela faz, que é o seguinte. A construção que ela fornece, que dá pra fazer com ela, é um barquinho que você consegue... O que que veio aqui? O que que veio aqui? Veio Sextant. É um... Isso aqui é um negócio de orientação em alto mar. Você consegue fazer um negócio que é... Que você teleporta daqui pro... Você é teleportado desse jogo aqui pro Shipwrecked. Com o mesmo personagem. Eu não sei se ele leva as construções, mas eu sei que dá pra fazer esse teleporte. Então, eu vou fazer a construção pra gente ver qual é, sei lá. Não sei se vai usar ou não. Se vai funcionar, talvez. Não tem ideia. Por hora, eu vou deixar aqui essa... O Sextant aqui. Na verdade, eu tinha um baú aqui que eu levei as coisas pro porco. E que agora já tá lotado de outras coisas aqui. Isso aqui tem que organizar essas biroscas aqui. Isso aqui não é aqui. Aqui. Ah, olha o que que eu tenho aqui, ó. Fica aí. Eu tenho isso aqui, ó. Essas glândulas com mel, a gente consegue fazer um negócio de recuperar a vida muito foda. Tem mais dois cérebros aqui, dê. Eu não tenho lenha ainda. Como passou o dia, hein. Olha a patiada. Olha a patiada. Tem um cara que não aprende, né. Vou colocar aqui a sanidade. Bom, vou guardar essas coisas aqui. E aí eu vou tentar fazer a construção com essa âncora aqui. Que é, ó. Esta âncora aqui, ó. Sea Water. Sea Water. Tem mais esse troço aqui que eu poderia vir até aqui no papagaio. Que nem tá tão longe. Tá aqui em cima. Acho que eu vou fazer isso amanhã. E trocar com ele esse... Esse tênis aqui. Mas tem uma outra coisa que é legal a gente fazer. Que é isso aqui. Vamos pegar esse mel. Tá acabando meu fogo aqui. É que eu não queria ir à noite lá. Faz umas comidas enquanto eu espero. Basicamente eu tô sem comida. Tô sem comida, cara. Deixa o papagaio colocar ali a base. Base também. Esse daqui é o do verão. Eu vou deixar comigo. Base. Esperando amanhecer o dia aqui. Tá. O que eu quero fazer é isso aqui, ó. Lembra que a gente fez um sistema lá de recuperar a vida? Tem um aqui e um outro. Que vai... Esse aqui, ó. Ah, é mel e papiro. Mel e papiro. Tá. Papiro tem aqui, ó. Que eu peguei... Você pega esse... Aquele reef. Isso aqui, ó. Com o reef você faz o papiro. Que eu acho que acabou meus papiros prontos. É. Papiro pronto acabou. Quantos são? Acho que são dois, né? Vamos refinar aqui em um... Dá dois exato. Ah, não. Vai em um só. Aí faz isso aqui, ó. Ele cura 30 de vida. Em vez de 20, que é o outro. Ah, já tô no outono. Nem vou precisar da... Termal Stone. Isso aqui também não vou mais precisar. Ah, vou... Tem que plantar isso daqui. Ó, o porquinho só... Se lascando aí. Plantar isso aqui pra ter madeira. Já que minhas madeiras foram tudo saco. Vou lá em cima levar o... Fazer a troca com o... Com o passarinho lá, com o papagaio. E eu já tô, na verdade, começando a me preparar... Pra chegada... Pra gente poder descer pro subsolo. Que é lá que eu quero ir agora. Tem madeira aqui. Tem que cortar madeira. Cadê o papagaio? O papagaio tá pra baixo aqui. Isso. Tá aqui ele. Então o papagaio tá aqui. Eu vou dar pra ele essa botinha aqui. Só que ele... Ele me dá as penas e vai embora. Então ele é um malandro. Amanhã eu volto e dou outra botinha pra ele. Com essas penas foi o que eu fiz essa... Essa roupinha aqui, ó. Que ela é uma roupa de verão. Inclusive, nem sempre que eu tô usando essa mochila. Só tem a outra mochila. Voltamos para o outono. Eu posso pescar aqui, mas não vou pescar nada. Pá, 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 pá. Sai fora, sapo. Seu idiota. Vem cá. Você quer me seguir? Vem. Siga aqui, então. Por favor. Be my guest. Toma. É, vem cá, porquinho. Já que você tá aqui, porquinho. Vem cá. Vamos conversar. Vamos conversar, porco. Toma. Budinho de porco. Isso aqui eu vou reabastecer. Realimentar o fogo. Essa bundinha de porco eu vou guardar. Nem sei onde que é o lugar dela. Esse aqui também não preciso agora. Isso daqui eu vou guardar aqui. Comida. Tenho que começar a correr atrás de comida. Resolver minha vida. Que tá toda bagunçada. Esse daqui também eu vou colocar aqui. E esse daqui. Vou colocar um aqui. Um aqui. O que mais que eu tenho pra colocar? Nada. Perna de sapo. Vai você mesmo. Predict. E agora eu vou tirar essas comidas aqui e guardar. Essa daqui é um varal de carne. Eu vou começar a armazenar ela. Porque essa carne seca. Ela me dá. Sanidade. Então quando eu for pro subsolo. Uma coisa que você sofre muito é com sanidade. Eu já tô com o máximo. Então eu preciso tirar esse chapéu também. Vou colocar meu chapéu padrão. E aí eu preciso guardar essas carnes aqui pro subsolo. Quando eu descer lá. Essas aqui inclusive também. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Tá. Essas carnes secas vêm pra cá. Vou trocar minha mochila. Porque eu já posso ficar com a mochilinha do porco aqui. Três mochilas. Super legal. Isso aqui eu não preciso agora. Tá aí. Eu tenho esse daqui. Eu posso fazer umas magias ali. Eu preciso descobrir o ano que eu uso essa âncora aqui. Eu não sei. Deve ser em estruturas aqui. Baú de escamas. É aquele que a gente usa essas escamas aqui do bicho do verão. Samambaia no vaso. Chão acarpetado. Piso enxadrezado. Piso de madeira. Paralelepípedos. Barraco do coelho. Casa de porco. Muro de madeira. Porra. Não é que eu faço isso aqui. Será que é na ciência? Não. Medidor térmico. Essa é toda frescura. A gente pode fazer. Eu não fiz porque eu estou economizando ouro. Aqui não deve ser. Aqui em refino não deve ser. Talvez aqui. Cajado de gelo. Ele congela. Amuleto de vida. Luz de presença. Não. Wilson de madeira. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Cara. Eu realmente não sei onde faz isso. Vou fazer o seguinte. Vou procurar. Beleza. Eu achei. Ele vai precisar de quatro shadow. Quatro living logs. Dessa daqui. Se eu tenho três. Mais um quatro. E eu preciso de mais quatro shadow. Of the colossus. Não. Essa daqui tem três. Puta que pariu. Desculpa o palavreado meus amigos. É sério. Vai faltar um. Que sacanagem. Que sacanagem. Bom. Vou fazer o seguinte. Eu vou. Esperar a noite passar. Quando a noite passar. Eu vou. Aqui em cima. Onde eu sei que tem. Tem bastante dessas flores aqui. E aí. Eu vou pegar mais dessas flores. Perto das aranhas. Para. Para poder. Fazer mais isso aqui. Aí. A gente vem aqui. Nesse negócio do. Shadow manipulator. Por aqui. Ele deve habilitar. Nessa aba aqui. Não sei aonde. Aqui. Banda de homem só. Luz de presença. Amador noturno. Espada negra. Opa. Eu estou esquecendo. Cortar madeira. Essa picareta. Eu vou levar ela agora. Que eu tenho bastante espaço. Chester também. Tá. Eu vou. O que eu vou fazer? Vou dar um pause. Vamos esperar a noite passar. Beleza. Vou aproveitar a viagem. Já vou levar. Essas paradas. Para trocar com os bichinhos aí. Tem uma coisa que eu posso levar para o porco. Porco rei. Porco rei. Não. Ah. Tem aqui. Vou mentuar eles. Panflut. Acho que não vou precisar. Ouro diamante. Não. Nada. Tá. Vou levar esse daqui. Jogar para o passarinho lá. Podia ter levado na comida. Acho que dá tempo de voltar. A gente vai vir por aqui pelo teleporte. Lá em cima que eu quero fazer esse negócio antes de acabar esse vídeo. Joia. Aqui inclusive tem aranha. Podia matar as... Uh. Lá lá. Uh. Lá lá lá. I love you baby. Tá. Cadê? 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 Meu capacete. Já estou com ele. Cadê minha arma super poderosa. Estou com ela aqui. Beleza. Vamos aproveitar. Vamos matar uns bichinhos aqui também. Vem cá porquinho. Assim a gente já pega a carne e guarda. Aqui ó. Dinheiro e porco. Mas isso aqui também é bom levar. Essa carne eu vou colocar pra cá. Vou matar o porquinho. Vou botar aqui. Beleza. Peru. Cadê as flores? Cadê as flores? As flores do mal. Flores do mal. Pô. Tinha tanta flor do mal aqui. Perdi todas. Talvez lá no xadrez. Aqui no xadrez tem. Flores do mal. Onde estão vocês? Vou cortar madeira também. Mas beleza. Cadê? Cadê? Mais pro meio aqui. Flores do mal. Cresção aqui. Ué. Não tem nenhuma flor. Ah aqui. Acho que são quatro né. Dois. Três. Quatro. Beleza. Eu vou levar um pouco mais. Enquanto ainda tem sanidade. Tô com oitenta e nove. Até já vou fazer a compensação aqui com o bonézinho. Aqui tem mais uma. Três. Ah mais uma ainda. Dá uma olhada pra cá. Ver se eu acho mais alguma. Não tem nada. Tá. Mas eu descer. Eu vou aproveitar e levar um pouco de lenha. Porque eu tô. Pelado de lenha. Cadê meu. Minha pá. Não tenho pá. Corta outra aqui. Esse aqui vai pra lá. Esse aqui vai pra lá. Corta todas essas aqui. Torcer pra não vir o bichão. Vou fazer aí na pá. Ah sacanagem. Beleza. Muita madeira. É bom que isso aqui se sobrar. A gente deixa guardado lá também. Maravilha. Bora. Ah. Tem isso aqui mas. Eu botei fogo. Não sei. Nem lembro. Será que o verão colocou fogo aqui. Nossa. É uma baita de uma floresta. Barbaridade. Queimou tudo. Esse daqui. Pra reservar. Tem um rapaz que pediu como é que reserva. Reservar é assim ó. Você clica aqui. Clica com o botão esquerdo. Ele fez né. Você já gastou o recurso. Agora você aperta o botão direito. Ele não coloca. Ele vai ficar aqui ó. Então é isso aí. Ele já gastou o recurso. Ele fica ali. Fica reservado. Simples assim. Descer por aqui. Eu quero passar lá aquele passarinho. Olha quem achei que o calafante. Eu vou atrás dele. Aqui. Vou atrás dele pra poder começar a guardar carne seca. Mais pra cá. Começa a entrar nisso aqui. É um saco. Você não acha mais nada. Aqui. Pra cá. Aqui. Aqui ficou fácil. Olha quem tá aqui. Pra fazer outra pan flute. Mais um aqui. Tô vendo mais nada. Enfim. Vou colocar a fogueira aqui. Aqui. Sei não se eu vou conseguir achar esse calafante. Isso pode ter sido um erro. Porque todas as outras aranhas vão vir atrás aqui. Cadê? Pegar mais árvore aqui. Beleza. Só deixa essa. Ele vai pegar fogo. Louco. Seria bom poder matar esse bicho chato, né? Eu tô vindo de a pé porque eu quero passar aqui no... No... No papagaio lá e deixar, ó. Trocar esse outro pé aqui, ó. Três. E eu vi também que a gente passou algum lugar aqui que tinha... Por aqui, ó. Tinha... Tinha as flores do mal. E aí nessas flores eu quero pegar mais algumas pra... Pra poder, pelo menos, transformar esse aqui em mais um... Material do pesadelo. Tinha alguma árvore por aqui. Lembra que eu queimei uma dessas árvores? Vai amanhecer. Esse bicho vai se enterrar de novo. Olha lá. Ele se enterrar. Agora você puxa ele e morre. Aí você pega ele. Beleza. Por aqui tinha a nossa pegada. Eu não acho que a gente vai conseguir encontrar ela mais. Ficou muito escuro. Perdi. É... Não. Não vai rolar. Que pena. Enfim. Vamos voltar aqui. Aqui pra cima. Vamos ver se a gente acha que ela... Aquelas flores do mal. Esse aqui. Essas frutinhas também são importantes. Daqui a pouco começa a ter lá a minha base. Não preciso mais sair catar por aí. Aqui as flores, ó. Pô, tem um bocado. E tem uma corda lá ainda. Vamos ver quanto me permite pegar aqui, ó. 82, 77, 66. Cadê o chapéu? Ah, eu tô com ele já. Beleza. Quando eu faço isso aqui, eu acho que eu ganho sanidade. Não, eu não ganho. Três. Puta, falta uma de novo. Eu precisava de só mais uma. Só mais uma. Tu vê, Thiago. Só porque você quis fazer, ó. A parada da shipwrecked. Tô aqui correndo atrás dessas flores malucas. Por causa de você, cara. É, não tem. Não tem, não tem, né. Vamos fazer o quê? Vamos pra base. Pegar uma florzinha aqui pra ganhar um pouco de sanidade. Esses cocôs aqui nunca são demais. Na verdade são, porque não cabem mais. Pegando as florzinhas pra ganhar sanidade. Dá cinco. Cinco de sanidade cada uma. Mas eu vou ter que jogá-las fora. Porque eu não tenho espaço pra colocar esse... Caraca, já tá começando a fazer gelo. E eu tô pateando aqui, né. Porque eu tenho, ó. Minha... Meu site aqui, ó. Que é muito melhor do que barras de ouro. Vem cá, Chester. Vamos guardar esse negócio. Dá pra fazer uns dardos venenosos lá. Dardos dormindo, lembro. Essa mochila também do porquinho, quando você tá com ela e não tá com o negócio de andar lá rápido, é bichinha pesada. Tá pelado de recurso. Como eu desejo um banquete. Ah, tá. Pior que nem comida tenho. Não vou levar cenoura. Já acho. Cadê? Tá embaixo aqui. Pelo que eu sei, ele volta a cada dia. Então, na teoria, ele deve tá indo de novo hoje. Tô falando do pássaro, né. Ali. Esse safado louco. Ó quem eu achei de novo, hein, ó. Tá querendo que eu te pegue, né. Vamos fazer primeiro o nosso... Nosso câmbio aqui. Câmbio exchange. Mais pra esquerda. Não tá ali, mas é um safado, cara. Eu sabia que era isso. Que era cada um dia que ele voltava. Vamos pra base, então. Eu não vou correr atrás do bicho, porque senão ele não vai a lugar nenhum. Pra base, a gente descarrega. E aí, ele deve aparecer mais lá pra baixo, em algum ponto. Põe, 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 põe. É legal que tem bastante coisa podre pelo mapa. E a sanidade já tá voltando. Puta, olha o que apareceu aqui, ó. Essa planta do caralho. Não lembro se ela já tava aqui, mas... Anfã. Tá estragando minhas plantas aqui, ó. Vou adubar ela aqui. Aqui. Até vou deixar isso aqui, que depois se eu precisar ali... Bastante graveto eu já tenho. Tá. Voltamos pra cá. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer aquela construção... Na verdade, o que eu quero fazer é um... Um grude aqui, né. Porque senão, não vai sobreviver. Cook. Tim... O que que o Tim faz? O Tim Cook. O Tim Cook. Esses dois porquinhos aqui. A gente vai guardar ele um aqui, um aqui. E agora tem que vir aqui no Shadow Manipulator. E vai tentar achar... Espada Negra. Vai tentar achar aquela construção do Shipwrecked. Que não tá aqui, cara. Não tá aqui. Depois de correr tudo isso, não tá aqui a construção. Talvez não esteja ainda habilitada. Tiago, tu que sabe tudo, cara. Me conte. Me conta onde tá essa construção. Aí eu faço ela no próximo episódio. Beleza. Vou guardar a budinha no porco aqui. Uma coisa que eu preciso fazer amanhã é tirar mel. Isso aqui não serviu pra nada. Por hora, né. Se eu vou tirar mel, eu já vou talvez até construir mais uma... Mais uma colmeia. Porque eu tenho... Os cérebrozinhos aqui, ó. Eu preciso de quatro tábuas. Um. Dois. Três. Quatro. Minha vida tá em dois. E por isso que é legal você tá em um agora. Se acabar a sua fome, por exemplo. Acabou isso aqui, ó. Você não morre do nada. Você começa a tomar dano absurdo aqui, ó. Ele começa a cair muito a vida. Então, você tem tempo ainda pra reagir. Comeu. Parou. Simples assim. Certo. Sempre é bom falar. Esse aqui ele dá muita vida, mas ele tira sanidade, ó. Ele dá 40 de vida, mas ele tira 50 de sanidade. Então, não coma essa coisa aqui, a não ser que seja estritamente necessário. Olha, tá vindo a aranha aqui, ó. Toma. Obrigado. Servido comida já. Vai cozinhando. Tá. Enquanto ele faz isso daqui, essa âncora não vai me servir pra agora. Isso aqui também não vai servir pra agora. Então, eu vou guardar aqui. Essas coisas que eu ia fazer a... Um negócio, eu vou esperar pelo Thiago. Thiago, me conta. Ele tá isso aí, por favor. Vamos lá pegar as abelhas. Eu tenho 4 disso. Esse aqui eu tenho que capturar a abelha. Pra eu capturar a abelha, eu preciso da redinha. Deve dar isso daqui. Eu preciso fazer a redinha aqui de captura. Vamos lá. Eu coloco este, coloco este. Também eu vou capturar mais isso aqui, mas na verdade eu preciso de abelhas. Eu vou pegar minhas próprias abelhas, que elas fazem respawn. Respawn é quando ela nasce de novo. Caso você não saiba. Patati, patatá, patatí, patatá. Se você quer brincar, é com patatá. Abelhas aqui. Opa, poderia tirar mel já. Tem ninguém em casa? Vou pegar ela. Golé! E aí você dá aquela corridinha, né? Pra elas esquecerem de você. Olha quem tá aqui. Peguei mais uma. São quatro, né? Acho que é em comida aqui. São quatro. Pegar mais uma aqui. Não era bem o que eu queria, mas tudo bem? Chester tomou uma ferroada violenta, né? Olha quem tá aqui. Sai, Chester. Larga a mão de ser burro, seu cachorro burro. Aqui. Acho que fiz besteira. Falta mais um ainda. Venha, venha, venha. Falta uma. Eles vão ficar matando meu cachorro lá. Nossa, sacanagem. Tirar de perto. Vamos pegar a última e plantar. Colocar, ó. Não vai funcionar isso aqui. Ah. Me lasquei. Enfim. Cadê a última abelha? Eu preciso de mais uma abelha. Ali ela. Vem cá. Beleza. Com isso aqui eu já consigo montar a última. Tá aqui. Eu vou colocar ela mais aqui pra direita. Vou ficar um pouco mais longe. Aqui. E aí já vou aproveitar pra tirar esse mel aqui também. Beleza. E é isso aí. Agora temos bastante mel. E tenho que pegar aqui essas coisas que o Chester deixou pelo chão. Daqui a pouco ele aparece de novo. Ele morre, mas ele faz o respawn aqui uns dois dias. Então é isso. Por hoje. Era isso que eu queria fazer. Assine aí, ó. Nosso canal no Twitter. Twitter. No YouTube. Valeu. Um grande abraço. Até a próxima.